Eu queria te falar que sou muito grato a Deus por ter você comigo, que todos esses anos que a gente passou junto, a gente teve lutas, teve dificuldades. Como a gente já superou muita coisa, a gente vai superar muito mais. Eu quero contar com você todos os dias da minha vida. Passa um filme hoje na minha cabeça, né, de tudo que a gente passou, tudo que aconteceu, tudo pra gente não estar aqui. E graças a Deus estamos, e agora a gente vai realizar um sonho juntos, e eu espero que muito mais coisas boas aconteçam na nossa vida. E eu te amo! Quando eu vi você, eu sabia que era você que eu queria. Não estava em nenhum momento na minha cabeça, não existia. Podia passar o que for, enfrentar o que for, demorar o tempo que fosse. Eu sabia que era você, e esses anos todos tem mostrado que a gente vai ficar o resto da minha vida. Foi muito bom passar por tudo, porque eu creio que tudo cooperou pro nosso bem, e eu sei que daqui pra frente vai ser tudo bom também, porque eu vou ter você e você vai me ter. E eu prometo cuidar muito bem de você, pro resto da minha vida. Eu te amo! E eu prometo cuidar muito bem de você, Dom! Oh, oh, oh Oh, 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 oh And I'll be there when all our dreams have gone Holding on to home where we belong Take away the strangers talking down Oh, let's be loud and clear There's no secrets here Oh, 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 oh Talk, people talk